Um novo conceito pro celular, você já conhece? Decore Design, gente, uma loja linda, esse galpão é enorme. Aqui você encontra de tudo que você possa imaginar com detalhe. A loja toda com quase 50% de desconto, quero passar uma promoção imperdível pra você. Esse jogo de estofar, dois e três lugares, almofada solta, você vem pra cá, você pode escolher ainda o tecido, 10 parcelas de 230 reais, mas é pra levar hoje, é pra fechar. Aí é um negócio com o pessoal aqui, aproveite e vem pra cá. O Mohamed é maravilhoso pra você negociar com ele, tá? Agora, opção de mesa você tem, madeira maciça, tem de seis cadeiras, de oito, de quatro cadeiras. Aproveite, venha pra cá, faça a melhor negociação da sua vida, deixa a sua casa completamente decorada. São dois endereços pra vocês, Avenida Emílio Ribas e também na Avenida Suplicy. Aproveite, gente, o lugar certo é aqui, vem.